No estado de São Paulo, a Prefeitura de Itacoarivaí anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 30 de setembro de 2022 a 13 de novembro de 2022, pelo site do Consesp, com taxas de R$ 30 a R$ 70. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e matéria completo para todos os cargos deste concurso.